Um amor, um carinho, tá? Que é o Papai Noel que chegou aqui. Secretário, aqui, Joana Silva, tudo bem? Da ação social, dá um beijo aqui pro pessoal. Tchau, tchau, gente. Legal, parabéns. Tudo bem? Tchau. Parabéns aí, secretário, que dá insensão. Tchau. Volta, vem, cara. Desce. Sem asa, sem brasa, sou eu, assim sem você. De bola, sem bola, sem frajona, sou eu, assim sem você. O mundo pra te ver chegar, tô louca, te ter nas mãos. Vem, carrega, eu sou eu, assim, por mais. Vem, tem, 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 tem. O mundo pra te ver chegar, tô louca, te ter nas mãos. Vem, carrega, eu sou eu, assim, por mais. 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 Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos. Brincar no meu abraço é tomar um pedaço que volta no meu coração. Brincar no meu coração. Eu não resisto longe de você, a solidão não deu pior contigo. Eu compreço mais por poder de ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não resisto longe de você, a solidão não deu pior contigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Eu não resisto longe de você, a solidão não deu pior contigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não resisto longe de você, eu não resisto longe de você, a solidão não deu pior contigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?